Hoje eu vou falar com vocês sobre os sinais evidentes de que este homem não gosta de você 5 sinais, se algum desses sinais aqui que eu falar estiver dentro da sua situação este homem não gosta de você, cabe a você querer ficar com ele ou não, tá bom? Eu sou Nelma Albuquerque, especialista em relacionamento e comportamento masculino se você é novata, seja muito bem-vinda, aproveita, faça parte aqui da minha família caso você queira ficar aqui no meu canal é claro, né? Vamos lá para o que interessa, meninas Ah, antes de mais nada, quero aproveitar e fazer um convite para vocês quem quiser me seguir no Instagram, faço perguntinhas todas as quintas-feiras e domingos perguntas e respostas, caso vocês queiram falar comigo, tirar algumas dúvidas eu respondo suas perguntas lá também, tá bom? Então vamos lá, a primeira coisa que faz com que o homem demonstre que ele não gosta mas é que não gosta mesmo de você, que ele já cansou, tomou ranço, tomou nojo da tua cara e quer você bem distante de você, bem distante dele o homem ele começa a inventar desculpas para te encontrar sabe? Vocês se encontravam direto e de repente você viu que começou a ficar, a minguar apareceu fase da lua, né? da cheia passou para crescente e aí foi minguando e cada vez mais o encontro de vocês ficaram bem escassos por quê? Porque não é porque ele está trabalhando mais, não é porque ele está com problema financeiro não é nada disso, porque quando o homem gosta da mulher, não importa se ele tem um tostão furado na carteira ou no bolso, ele vai ficar com você, nem que seja para você fazer um cafunezinho na cabeça dele e falar assim ai, não te preocupa, eu estou aqui com você, sabe? porque o homem, gente, ele gosta de carinho, assim como nós mulheres também ele parece um gatinho quando está carente então ele de repente, ele sumiu e não te quer mais é porque ele já não tem mais vontade de ficar com você ele fala que precisa trabalhar, precisa viajar ou precisa acordar cedo inventa milhões de desculpas se ele começar a dar desculpas para ficar com você e você insistir o tempo inteiro ai, mas amanhã você não pode, depois de amanhã você não pode enfim, fique esperta para você não perder tempo agora, se você quer ir e continuar perdendo tempo cabe a você querer continuar aí nessa relação que não vai te levar a lugar algum e você só estar perdendo o teu valor porque quando a mulher começa a insistir demais em um relacionamento que o homem já não gosta mais dela, não está afim dela você só perde o teu valor e a oportunidade de encontrar uma pessoa que realmente te faça feliz e que você também possa fazer a outra pessoa feliz porque se ele inventa desculpas para não te encontrar é porque ele já não está feliz com a tua companhia ele precisa também ser feliz vamos pensar também no outro lado vamos ter empatia também e também um outro sinal evidente é que quando o homem ele começa a ser frio nas respostas você envia uma mensagem para ele aí ele começa essa pergunta assim Oi fulano! E aí, tá tudo bem Zé Carlos? O que aconteceu? Foi tudo bem hoje na tua entrevista de trabalho? Ou como é que foi aquela reunião de trabalho? Algo do gênero assim aí ele pega e fala assim sim, foi ou às vezes nem responde e quando responde é só sim, ok, tudo bem aí você fala assim ah, eu vou ali no shopping eu vou sair com as minhas amigas o cara, sim, ok, tudo bem sabe? essas respostas bem pequenininhas é que é sinais de que o homem para ele, tanto faz você, sabe? estou nem aí, já tenho mais paciência para conversar com essa louca ai, para, me esquece vai procurar as suas amigas para de ficar me enchendo o saco porque, gente, o homem o homem gosta também de ficar conversando às vezes a mulher fica perguntando assim ai, mas isso é coisa de mulherzinha ficar falando o tempo inteiro no celular sabe? não é só coisa de mulherzinha de ficar o tempo inteiro falando no celular observa a sua volta olha, olha no shopping olha no supermercado olha em qualquer lugar para você ver se o homem não está o tempo inteiro no celular também se ele está no tempo inteiro no celular, minha filha ele está no whatsapp ele está falando com as pessoas e por que com você é só sim, ok sabe? essas respostas tão secas e também, observa-se antigamente quando, antes dele ficar com você ele falava tão pequenininho assim com você se ele não ficar falando assim ai, lindinha o que você está fazendo? você não está pensando em mim, não? ai, por que você não pensou em mim? fala que você está morrendo de saudade que você está querendo me encontrar sabe? o homem ele fica assim quando ele está afim da mulher quando ele não está mais nem aí ele já te conquistou já fez o que ele queria ele já começa com essa coisa assim que ele quer pegar o o trenzinho dele e cai fora ai, ele começa a ficar falando sim, ok e tem outra situação, gente que é essa daqui eu tenho um ranço quando a pessoa faz isso, sabe? graças a Deus eu estou casada e se o Jope fizer isso daqui eu dou ele na força dele é aquela do homem falar assim ai, ai fulana era tão gente boa nossa, mas olha eu tenho uma amiga minha que ela é tão bonita e ela é tão inteligente ela é tão isso começa a ficar falando das outras mulheres perto de você como se você não tivesse os teus valores e é claro que as outras mulheres também tem os seus valores você tem o seu valor eu tenho o meu fulana, beltrana tem o seu valor também só que a pessoa não precisa ficar ali jogando na tua cara que tem os valores dela, sabe? e ficar elogiando e babando o ovo na frente porque quando vamos dar um exemplo de você você gosta dele você está apaixonada por ele você vai ficar falando de outro macho pra ele por exemplo você vai falar do Malvinho Salvador que você acha o Malvinho Salvador não sei se você gosta do Malvinho Salvador eu por exemplo eu acho um tipo de homem bonito atraente porque é aquele machão, sabe? você vai falar ah, eu acho que o Malvinho Salvador é muito bonito você não vai falar porque você não quer machucar a pessoa você não precisa ofender você não precisa ficar ali humilhando a pessoa, sabe? aí o cara começa a ficar falando de várias mulheres na tua frente não está nem aí e o que demonstra? que ele tem muita afinidade com você é como se fosse tua amiguinha claro que a gente precisa ser amigo do nosso companheiro mas não essa amiga que ele está achando o quê? que ele vai ficar ali pegando outras mulheres e compartilhando essa intimidade com você? não, né? vamos colocar um limite aí nessa história nessa situação que não é assim que funciona com as coisas, sabe? e o homem ele começa a ficar ali falando de fulana de Beltrano na tua frente na tua frente ô, o que que é isso, né? vamos só abre o joinha aí porque o Zé Carlos está aprontando e está nem aprontando ele está afim de te dar um supetão e falar assim eu não te quero mais mas o homem infelizmente grande maioria dos homens não tem essa coragem de falar para as mulheres e também tem aquele homem gente que ele não lembra de nada do que você falou para ele você fala assim ah, hoje hoje não amanhã é o aniversário da minha mãe é o meu aniversário passa e chega amanhã ele nem lembra do teu aniversário nem te manda um feliz aniversário e aí como é que você está? vamos sair para comer um bolo o cara esqueceu do teu aniversário você acha que quem gosta vai esquecer do aniversário da mulher não vai lembrar de mandar um feliz aniversário um bolinho convidar para passear fazer qualquer coisa do gênero não, né? o cara quando ele está nem aí para você ele esquece do teu aniversário esquece do tamanho dos seus sapatos esquece do que você gosta de comer te leva para comer pimenta enfia pimenta no teu prato sabendo que você detesta pimenta sabe? esse monte de coisa assim e para piorar o homem ele não sente ciúmes de você sabe? está nem aí se você vai falar de malvindo salvador está nem aí se você olha para o outro homem na frente dele sabe? passou um gostosão ali sabe? se você deu uma olhada fingiu nem sabe? nem doeu o homem para você você pode olhar você pode beijar você pode fazer o que for o cara simplesmente não sente ciúmes de você das suas atitudes do teu comportamento que é para nós quem não sente ciúmes quando a gente gosta a gente sente ciúmes assim eu sinto ciúmes o Jovem sente ciúmes você sente ciúmes e ele não sente ciúmes por quê? porque ele não gosta de você essa é a grande realidade gurias tenho certeza que vocês gostaram deste meu vídeo eu sou Neobal Buquerque especialista em relacionamento e comportamento masculino até o próximo vídeo gurias amor e paz amor e paz amor e paz amor e paz